Com 53 anos de idade e fumante a 26, seu Izaquiel bem que já tentou parar com o cigarro, mas até agora não conseguiu. Eu tenho muita vontade de deixar, né? O qual eu já tentei várias vezes, né? Essas três vezes que eu tentei. Já fiquei alguns dias sem fumar, mas não consigo ficar mais de... mais de dez dias não consigo ficar. Assim como seu Izaquiel, milhares de pessoas sofrem do vício. Apesar da campanha do Ministério da Saúde, contida na própria embalagem do produto, essas milhares de pessoas não conseguem conter o consumo. Esta cardiologista lembra os principais males causados pelo cigarro e seus derivados. O cigarro, ele causa desde a pressão alta, né? Que é a hipertensão arterial, até casos mais graves, como infarto agudo miocárdio, doenças vasculares, doenças cérebro-vasculares, como o AVC, né? O acidente vasculencefálico, assim como cânceres e problemas respiratórios. É, tantos males causados não são à toa. Somente na fumaça do cigarro existem mais de 4.700 substâncias tóxicas. Outras, até cancerígenas. O alcatrão e a nicotina são algumas dessas substâncias que prejudicam o organismo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, o tabagismo é a principal causa de morte no mundo. Estima-se que 200 mil pessoas morram por ano por conta do fumo. Por isso, o tabagismo é considerado problema de saúde pública. Mas que tipo de tratamento buscar quando os males causados pelo cigarro começam a aparecer? Bom, a primeira recomendação é procurar um cardiologista. E a partir daí... Primeiramente, o paciente deve se conscientizar que ele deve parar de fumar, né? Para poder também estar sempre não médico. Fazendo exames gerais, como exames de sangue, raio-x de tórax, eletrocardiograma, um teste ergométrico também, tá? É sempre bom. E nada melhor do que uma equipe multiprofissional para ajudá-lo a largar esse vício, a deixar esse vício que só traz malefício para ele mesmo. É importante lembrar que as chances de cura para algumas doenças são baixas. Por isso, quando se fala em fumo, todo cuidado é pouco. Evitá-lo é a principal dica para se garantir uma melhor qualidade de vida.